Oito em Ponto de hoje está no ar, a gente continua falando de violência, mas agora pela ótica dos idosos. Até 2050, pelo menos 66 milhões de brasileiros terão 60 anos ou mais de idade. Os idosos vão corresponder a 30% da população. É uma parcela da sociedade que sofre também com os casos de violência. E pensando nessa realidade, o SESC vai aproveitar a semana em que se lembra o Dia Mundial de Conscientização contra a Violência da Pessoa Idosa, que é 15 de junho esta semana, para iniciar a partir de hoje um evento em 22 cidades do Estado. Gisele Mara Chana, gerente de assistência do SESC, é a nossa convidada para falar desse assunto. Gisele, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo do Oito em Ponto. Gisele, o evento que o SESC promove é o chamado Ponto de Encontro, que na verdade é um amplo espaço de debates, não é? Exatamente. É uma ação que o SESC realiza mensalmente, com o objetivo de levar palestras, rodas de conversa, debates, sobre assuntos pertinentes ao envelhecimento, ao envelhecimento saudável. Temas como empreendedorismo social, a inclusão digital, a saúde do idoso. E aí, com isso, fazendo com que se reflita sobre essas questões, para que as pessoas possam envelhecer de uma forma saudável. Bom, o tema deste ano, então, é ligado ao Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Que tipo de atividades vão ser desenvolvidas? Exatamente. O tema foi criado em 2006 pela ONU, Organização das Nações Unidas, e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra o Idoso. Então, o objetivo é promover a consciência, de forma mundial, política e social, desse assunto, para que ele não seja considerado normal. Então, através de palestras, de rodas de conversa, de profissionais especializados da área, o SESC vai realizar em 22 cidades essas ações. Aqui na capital já tem até uma palestra, programada para hoje, inclusive, não é? Exatamente. Hoje a gente realiza uma palestra às 14h30, com o Tadeu Vieira, ele que é contador, vai falar sobre a violência financeira. Essa proposta vem dentro de uma outra ação do SESC, chamada Idoso em Foco. Aqui em Florianópolis, a gente tem diversas instituições que se reúnem para debater esses assuntos, e hoje é abertura com esse tema tão importante, realizado, então, pelo SESC Florianópolis, juntamente com a OAB e demais instituições. Agora, Gisele, o que é que é considerado violência contra um idoso? São diversas formas de violência, né? Então, qualquer ato que agrida, usando pela força, de uma forma intencional, é considerado violência. E ao idoso, a gente tem diversas formas, desde a física, que é usando da força para agredir esse idoso, a questão da violência psicológica e emocional, quando, através de gestos ou palavras, eu acabo gerando, isolando esse idoso e gerando traumas na vida dele, a questão do abandono, abandonar um idoso que necessite de proteção e não dar o cuidado necessário, a negligência, quando familiares, responsáveis ou até mesmo instituições estão negligenciando um cuidado a esse idoso, né? E a questão financeira, onde se explora, indevidamente, os recursos financeiros desses idosos. Bom, Gisele, e um dos agravantes nessa história é que, muitas vezes, o agressor, infelizmente, é membro da própria família? Exatamente. Em muitos casos, é membro da própria família, é uma pessoa muito próxima desse idoso, e a questão de ser percebida essa violência ou ser denunciada acaba complicando ainda mais, né? Essa pessoa não vai denunciar alguém muito próximo de si, uma pessoa, um familiar, né? Então, essa questão, muitas vezes, ela é velada. Então, é importante debater o tema. Bom, além dessas questões, a gente precisa pensar em formas de mudar essa realidade, né? Fala-se muito em aprimoramento da lei, tornar a lei mais rígida, algo na linha do que já foi feito com as mulheres com relação ao feminicídio, mas só a lei resolve ou é preciso uma mudança de comportamento? Lei educa ou é preciso mudar posturas, mudar comportamentos? É necessário ter uma mudança de comportamento, né? A gente percebe que o envelhecimento, como tu trouxe no início, é um fenômeno mundial. As pessoas estão envelhecendo mais. Então, a questão de trazer essa temática, né, para o nosso cotidiano, esse assunto, né? O próprio Estatuto do Idoso, né, nos traz que respeitar o idoso é respeitar o próprio futuro. Todos nós queremos envelhecer de uma forma saudável. Então, é necessário que se debata, que se converse sobre o tema e que as pessoas tenham consciência de que elas também vão envelhecer e vão querer envelhecer de uma forma saudável, né, respeitar as gerações, né, fazer com que essas pessoas tenham um ambiente saudável para viver, né, e a proteção necessária para os idosos que estão em vulnerabilidade social também é muito importante. Ok. Gisele Marachena, gerente de assistência do SESC Santa Catarina, muito obrigado pela participação aqui e pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Esse foi o Oito em Ponto de hoje. Só lembrando, então, que as atividades do evento do SESC, do Ponto de Encontro, acontecem em Araranguá, Blumenau, Brusque, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Cristiúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinvire, Lages, Laguna, Mafra, Palhoça, Rio do Sul, São Miguel do Oeste, Tijucas, Tubarão, Urubici e também em Xancherê. A programação completa e também os locais onde esses eventos vão acontecer, você tem na página do SESC, www.sesc-sc.com.br Está na telinha para você, www.sesc-sc.com.br